Oi gente eu sou o Alex voltando aí para mais um vídeo aí no canal curiosidade do sertão da paraíba tá mostrando aqui para vocês esse maribona aqui vou tentar chegar mais próximo possível aí o que é maribona de chapéu é conhecido como maribona de chapéu na verdade que é pelo formato porque parece parece mesmo um chapéu formato de um chapéu e isso é uma espécie de vespa e ela não é de atacar a gente se a gente não mexer aí com ela só que tem um ferrão bem bem poderoso chegar atacar aí chegar a picar uma pessoa aí tem pessoas que sentem febre o outro é dor de cabeça eu por exemplo já tomei acho que quatro de uma vez mas não não senti nada aí depende da do organismo da pessoa do da imunidade do corpo da pessoa né mas é bem perigoso né não é aí um bichinho que a pessoa deve estar mexendo com ele e aqui na nossa região tem outras espécies tem um que é bem conhecido e é um formato diferente formato é redondo arredondado é que as pessoas mais velhas aqui conhece que é por cabeça de gato eu acredito que não é um nome científico mas é pelas pessoas é não ter o conhecimento e parece mesmo formato a o formato da cabeça de um gato e o outro que é com tom meio avermelhado a abelha tem um tom meio avermelhado hoje o tamanho tamanho acho que é o mesmo dessa aqui mais ou menos a mesma coisa as vezes as pessoas podem se confundir tem pessoas que não sabe diferenciar né por exemplo essa aqui é diferente da e agora uma vez que é diferente da abelha que produz mel eu fiz até um vídeo aí tá aí no canal se alguém quiser ver acessa o canal curiosidade do sertão da paraíba você vai estar encontrando lá e eu fiz um vídeo aí da abelha que produz mel bom e aqui a gente conhece por italiano ou ou europa pessoal com a sua vez chama europa que eu creio que é uma abelha europeia que é diferente dessa que essa aqui é uma vez para você ter uma idéia por exemplo da exemplo de outra vez tem é um pouco diferente dessa porque ela ela é só ela é solitária faça só não vive em colônia dessa forma não que é a gente conhece que por cavalo do cão é uma preta o tom meio azulado bem bem maior do que essa daqui que dá uns bem 10 tamanho dessa aqui bem maior se você tá entendendo aí mais ou menos o que é vez para o que não é a tentar que chegar bem próximo aqui procurar um ângulo melhor se você esteja observando aí olha só ela não é uma abelha agressiva o celular bem pertinho aqui tá 15 cm mais ou menos e pela quantidade que tem aqui se pegar uma pessoa alérgica e tomar muita muita picada na abelha essa aqui a pessoa pode até morrer né se não tiver um atendimento rápido é então temos que tomar cuidado aí com isso e com esse bicho aí e aí eu ficava me perguntando porque desde criança que eu conheço essa esse essa espécie eu ficava me perguntando porque que eu nunca vi ela trabalhando eu quis aqui se assustar se espantar um pouco aqui ó e eu peguei a informação de que ela é uma espécie noturna a espécie noturna por isso ela tem hábito noturno noturno por isso que eu não nunca tinha visto ela trabalhando a gente sempre vê aqui na parte do dia eu nunca tinha visto ela trabalhando então ela tem hábito noturno então gente se você gostou aí do vídeo deixa o seu like aí se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito aqueles que já é inscrito eu agradeço aí por você estar se inscrevendo aí no canal e compartilha aí com seus amigos aí e aqui cada dia aí o canal possa crescer se você gosta desse tipo de coisa pode viver tá vendo aí o o as coisas que faz parte da natureza eu sempre vou tá aí tentando postar esse tipo de coisa aqui falando da natureza algumas coisas do do pouco conhecimento que eu tenho eu sempre vou tá aí eu tô fazendo vídeo aí e o nosso sertão aqui das coisas que que tem aqui que as vezes as pessoas acham que só tem o lado ruim aqui né do nosso sertão por ser mais menos desenvolvido do que outros estados mas tem muita coisa boa e deve ser mostrada aí para as pessoas tá apreciando aí olha só o formato é formato de um chapéu mesmo é por isso que é chamada de maribão de chapéu é isso aí fica com deus aí e deus abençoar todos